Vamos lá, vamos ver a cobrança, o levantamento é bonito, de cabeça, Léo Gomes! Gol do Vitória! Léo Gomes de cabeça! Na bola parada, na tela pra você, nas costas da defesa! Com as costas ali também da cabeça, tirando do goleiro o Mateus! Que bolou pro Osvaldo! Osvaldo, ele e o Carlos jogou lá dentro, olha o gol! O Ender! Gol do Vitória! Começou e terminou com o pé nele! Consertou a saída do Lucas! Um tapa pro Osvaldo! E o Osvaldo, o garçom que... Quer voltar pra Série A, e quem sabe pra matar o jogo, o Trelles bateu! Gol do líder! Do invicto! Do não vazado! Do melhor ataque do Vitória! Pra selar essa vitória! O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? O que é isso?